O que você acha que vai acontecer se a gente chegar lá com um doente? O que você tem pra mim aí? Relatório sobre a missão. O sujeito da Grace. Estamos à suspeita de um doente. O sujeito deveria ter sido isolado. De um jeito ou de outro, esse lugar vai fugir do controle. Retenção, minissérie do Histórias do Sul, sexta, oito e meia da noite. Tchau.